E aí pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal do Eléon Raiz. Tem um seguidor aí que pediu quando eu viesse aqui com o Paizão, que era pra filmar. Plantio de melancia, tá começando a produzir, né? Os primeiros frutos, tá começando agora. É, como a gente tá vendo aqui, olha o tamanho da melancia, né? Tá pequeno aí, tá começando agora, né? Olha lá, tá maior. Qual que é a qualidade dessa melancia aqui, Paizão? Essa aqui é aquela americana, Crimson. Ela é a Jada Graúda, do Brasil, né? Ela é redonda ou é aquela comprida? Redonda, redonda. Então ela fica grande. Fica, fica. Até 20 quilos por aí, né? Nossa! Hoje a gente tá vendo a melancia desse tamanho aqui, né? Qual que é, assim, o tempo de colheita, assim? Bom, antigamente eu ouvi falar que pós os frutos segurar, 30 dias é colheita. Bom, aí eu acho que deve ser isso mesmo, ele, ó. Ah, 30 dias? Daqui a 30 dias a melancia deve tá tudo pitelo aí. Nossa! Aí você tava falando, você tava falando que você tem que cobrir, né? A melancia por causa daquele pássaro preto, um caraço. É, o caraço. O caraço, né? Que ele vem e... Bica. E aí fura a melancia. Isso, aí já não aproveita mais, né? Aí você cobre ela com uma caixa, né? Você tava falando. Isso, isso, isso. Agora, tem dois problemas a melancia. O caraço vem e bica. Segundo, na hora que tá quase na colheita, vem o guashimin, que aqui no Japão fala bichinho. É um animal. Um animalzinho. É, animalzinho. Só que o danado tem uma unha, bichinho, que estoura qualquer melancia. Nossa! Ele fura a melancia? Mas rasga mesmo. Mas ele rasga pra comer? Comer. É. Porque ele é comendor de fruta. Com a caixa você consegue proteger, paizão? Ah, sim, protege. Protege do caraço e guashimin. Só na colheita que eu recolho a caixa. Essa aqui é fácil produzir aqui no Japão também não é fácil, não. Tem os... Tem os contras também, né, paizão? É difícil, né? Só dá contra. Rapaz, eu tô tendo a experiência, paizão. Eu tô lá com meus pés de abogas. Tá a coisa mais linda, cresceu bastante, mas eu tô achando que tá demorando aí. O que é que tá acontecendo, paizão? Não, é porque você reproduziu. Você tirou da própria fruta. Não vai produzir a mesma coisa. Vai dar fruto, mas só que bem mais pra frente. Mas será que eu vou conseguir tirar o guinho? Vai, vai, vai. Cole, cole, mas só que... Não é igual? Não é o mesmo produto que você comprou. Então, quer dizer, cada vez que... Vai refinando, né? Cada vez que você vai tirando semente do fruto, ele vai modificando. Mais uma aula que eu tô aqui aprendendo. É complicado, mas é o tal de híbrido, né? Paizão, aqui eu tô vendo que você tem uma, duas, três, quatro, cinco carreiras de melancia aqui, né? Mais ou menos, quantas melancias você tira nesse espaço aqui? Tá bom, cada carreira tá com 25 pés, né? É, cada pé dando dois? É a média? Não, não. Média não. Quer dizer que... Se deixar à vontade aí, vai dar dez, quinze, vinte frutos cada pé. Sim, sim. Entendeu? Mas eu colhendo sem melancia aqui, tá bom. Tá bom. Melancia é boa, né? Cada rua tem 25, vai dar, vai dar 100. Vai dar melancia pra caramba. Vai dar melancia doidado aí. Será que eu vou vir aqui na época da colheita? Não é, só vai aparecer, trinta dias, de agora trinta dias. E tem uma grandinha ali já, né? Tem, já tem melancia aqui, olha lá, do outro lado lá. Aparentemente não tem nada, hein? Não, ainda não ficou, não. Tá salva aí. Bonitinha. Tá segura. E vem qual desse que tá mais bonito? Esse aqui? Aí galera, é assim que o Paizão faz, ó. Ele coloca essa caixa aqui, ó. É, só cima. Aí eu perguntei pra ele se isso aqui vem a prejudicar um pouquinho. Aí ele falou que sim, que às vezes prejudica um pouquinho, mas tem que fazer isso aqui. Senão ele não consegue tirar a produção, né, Paizão? Tem que ficar aqui. Ô Paizão, assim não dá pra fazer a melancia quadrada? Não. Fazer melancia quadrada é só colocar dentro do vidro quadrado. Aí que beleza. Pequenininho assim, coloca dentro do vidro. Aí ele chegou no limite e ele vai criando forma. É fácil, rapaz. É fácil, hein, Paizão? É fácil. É colocar na forma. É, colocar na forma. Paizão, essa é a plantação de abóbora? Abóbora menina. A abóbora menina. Ele já tá produzindo, Paizão? Vamos ver. Tem pé que já começou, né? Ah, do lado de cá. Aí tem já, Paizão? Tem. Olha isso. Também já tem um, ó. Ele bica. Ele bica. Só pra estragar o produto. O caraça é o que faz isso aqui. E ele não vem aqui e tira, que dá pra aproveitar ainda. É. Aí isso aqui acaba apodrecendo, né, Paizão? É. É isso mesmo. Rapaz, a gente já não aproveita, né? Tá bonita a sua plantação de abobrinha, viu? Olha o tamanho. Olha aí açaí já. Aí, ó. E ele bicou também, ó. Tá bicado também, Paizão? Olha essa aqui também, ó. Aí, ó. Que pena, rapaz. Pode levar tudo, viu? Olha aí, ó. Aí, ó. O que você comeu. Ah, vou levar, ué. Tá vendo? Já tô fazendo a feira. Já tô gostando dessa brincadeira aqui. Ó, Paizão, mas o que você vai ter que fazer, Paizão? Vai deixar assim mesmo? Não, esse aqui seja como Deus quiser, né? Planteio daqui pra ele não atacar melancia, mas é que o danado prefere melancia. E tem que consumir meio rápido, senão não acaba apodrecendo. Dá dó, né? Dá dó. Mas, é, faz parte da natureza, né, pessoal? Isso aqui a gente tem que aprender, o Paizão tem que aprender a conviver com isso aqui também. Mas você viu, a ideia do Paizão era o quê? É concentrar os bichinhos aqui. Pra não furar a melancia. Exatamente. Pra proteger a melancia lá. Só que é tudo de contra, né? Negócio de doce, né? Tá preferindo aquilo lá. É, Paizão. Entendeu? Entendi, Paizão. O bichinho é danado, né? Você tá ajudando os bichos e... Rapaz, olha. Que beleza. Que benção. Agora você acredita no que eu falei? Olha, rapaz. Do híbrido. Ah, acredito. Tá vendo? O peixe tá inteiro. Opa. É interessante. O Elion Raiz agradece. Vai ter uma saladinha de abóbora. É muito bom, né? É bom demais. Rapaz. Aqui vem a abóbora. Incrível que pareça. Já tá começando a produzir aqui. É. Pequeno, mas... Não, mas tá... Aqui, ó. Tá produzindo muito. É. Aí vai dar abóbora até dizer chegar. Que beleza. Melancia tá a mesma coisa. Esse espaço aí vai tampar tudo. Questão de 30 dias, né, paizão? É. 30 dias, tampa tudo. Daqui 30 dias eu tenho que voltar aqui, né? Eu acho que cada... Tem. Por dia, acho que deve desenvolver 20, 30 centímetros, né? Então aí você imagina... Ó, cliente. Mais 30 dias. Ele vai tá aqui, ó. Verdade. Verdade. Vai crescer demais, né? Aí tem que voltar, pai. Então tem que voltar. Amanhã eu vou ter de carregar muita caixa, porque tem muita melancia pra produzir. Não lembro o nome agora de quem que pediu pra mim pra fazer uma filmagem de melancia, né? Ainda não tá no ponto de colheita, né? Mas espero que daqui uns dias... Daqui 30 dias... Daqui 30 dias já vai tá a melancia já grande, né, paizão? Ah, tá. No ponto de colher, né? E eu, com certeza, se ele ligar pra mim, eu vou vir aqui e vou mostrar pra vocês. Vou pegar uma melancia aqui. Ou vão ir daqui duas semanas, vocês... Aí vai ter muita diferença. Combinado, então. É combinado. Vamos mostrar o passo a passo aqui da melancia aqui do paizão, né? Encerrando mais um vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E eu gostei demais de vir aqui, ó. Foi produtivo, né? Aqui tá a abobrinha. Se inscreva no canal se você não for inscrito aí. E deixa o pau caia folha. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Te vejo lá. Abraço. Valeu, gente. Valeu, gente.